Estamos com o Túlio aqui. Túlio, eu queria que você falasse primeiro do povo japonês ter ficado tão triste com a distracção, né? Porque a gente aqui esperava que o Japão pudesse passar. Que legal que seria o Japão e o Brasil fazer um jogo. Porque eu nunca consegui jogar contra o Brasil, mas eu queria ter visto, pelo menos numa Copa do Mundo, um jogo tão decisivo como esse. Mas foi muito impactante. Tanto é que eles queriam tanto jogar contra o Brasil, e vai jogar contra o Brasil, tiraram a Alemanha, conseguiram ganhar da Espanha e tal, e vamos pro Brasil pra ver até que nível que a gente tá chegando. Porque o planejamento é esse, tentar chegar ao máximo possível. Mas foi uma coisa muito prazerosa de ver, e por essa expectativa muito grande que a gente tinha, foi muito triste, né? Aí depois vamos, vamos lá, e o Brasil vai, vai conseguir e tal, e acabou não conseguindo, aí deixou a gente mais... Pra você e os dois, pra mim, só o Brasil. A gente tem que colocar aí, ó, o povo japonês adora o povo japonês. Que lindo. É muito lindo essa conexão com o povo japonês e o povo brasileiro tem com o Japão. Mesmo do outro lado, tanto é que pelo futebol, tantos craques que foram aqui, careca, milho, beleza... Não, de todo mundo jogou, né? O Zico, o Pequeno, o Flamengo, o Flamengo... Trabalhava como comentarista. França... França... Gostei muito da Inglaterra também. Eu gostei da Inglaterra. Nossa senhora, se o cara serve aquele pênalti... É, o Harry Kane. Mas ele ficou com medo, porque ele joga junto pelo RIS. Aí ele quis... Aquela cacetada no meio. É, não. No meio. É, no meio, pau. Pau, pau. Chega a arrancar a luga do goleiro. Quem pra você é favorito desses quatro? Ah, do jeito que entrou agora, a França não tem jeito. Mas quem você tá torcendo mais? Agora, Palma Rocks. Eu também. Não, não tem jeito. Vê aquele jogo. É que nem o Rock Balboa. É, isso. É, cacetada. Mas no final ele aguenta, aguenta, ele vai lá e dá um brincar pra ganhar. Eu acho legal esse... Eu sei lá se é o sentimento do ser humano torcer por um... Talvez o mais forte pra aquele que nunca ganhou. Isso. Eu torço muito no Marroca. Que bom. Achei muito legal. Ó, pra vocês aí, o Carine. Coloca a cidade de Palmeira do Oeste. Aí, vai colocando aí. Que aniversário de Palmeira do Oeste amanhã, dia 13, que é o dia de Santa Luzia. E que o Túlio é cidadão. É, pra quem lança Palmeira do Oeste? Palmeira... Sabe o que é? Palmeira do Oeste? Não. Curitiano. Quem nasce Palmeira do Oeste é tudo Curitiano. Coloca a cidade aí. Obrigado, viu? Obrigadão, Neto. Muito obrigado pelo convite. Agradeço do fundo do coração mesmo. De lembrar aí da gente. Muito obrigado por precisar de alguma coisa. Por acima do possível. Você já é o que... Você é orgulho pra nós. Muito obrigado. Fico virado do fundo do meu coração. Imagina.